olá pessoal e aí vou mostrar aqui pra vocês um aplicativo ótimo pra fazer download de históricos e imagens fotos e vídeos do instagram é bem fácil de usar tranquilo ele esse story assistente eu vou deixar na descrição do vídeo pra quem quiser baixar pela google play é o seguinte você conecta ele com a sua conta do facebook ou a conta direta do seu instagram aí você vai lá faz o seu login e ele abre aqui as opções pra você é só clicar escolher aqui a pessoa você clica em cima clica aqui e ele abre as opções você clicar em cima da figura do vídeo onde você quer clicar nessa setinha save aí você salva ele ou aqui nessa outra setinha cá em cima na barra onde tem o logo o logo da pessoa você pode fazer o download de todas as imagens que tiver tá vendo vou cancelar aqui que eu não vou achar você pode baixar também o que tiver na na barra de destaques aqui você pode entrar no instagram só e fazer o mesmo download do download é fácil de usar tá vendo você entrar lá fazer o download e ser feliz salvar as imagens e vídeo que você achar importante pode ficar tranquilo que ele não tem nada de link ou descrito ou manda avis para pessoas alguma coisa ele é fácil de usar mesmo valeu até a próxima aí